Música Um idoso morreu em um acidente de trânsito na zona leste da capital Ele foi atropelado por uma viatura da PM que seguia para uma ocorrência na área As marcas na viatura deixam evidente a violência do impacto que tirou a vida do idoso Ele voltava da igreja, segundo testemunhas O acidente aconteceu no bairro Novo, zona leste de Manaus Os policiais militares da 30ª Cicom estavam ao caminho de uma ocorrência de troca de tiros com criminosos De acordo com testemunhas, as viaturas desciam aqui a Avenida do Tasmirim No sentido bairro, próximo ao Monte Sião Eles iam atender uma ocorrência de um tiroteio naquele bairro Foi quando o transeunte passava aqui e durante essa travessia ele ficou indeciso no momento em que passavam as viaturas Ele foi arremessado e caiu na sarjeta, morrendo na hora Foi um barulho horrível, né? Vi ele, o carro bateu ele, ele voou praticamente, aí veio parar aqui Infelizmente a indecisão causou, possivelmente, né? Isso vai ser analisado, vai ser submetido a investigação de acordo com a lei Pela autoridade policial competente para o caso e tudo vai ser oficialmente esclarecido O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares Olha, a polícia civil colocou mais de 100 policiais nas ruas hoje de manhã para cumprir mandados de busca e apreensão de vários crimes É só que apenas seis pessoas foram presas e duas armas apreendidas Um revólver calibre .38, uma arma caseira e, mais uma vez, uma tornozeleira eletrônica apreendida pela polícia O equipamento deveria impedir que presos do regime semiaberto voltassem a cometer crimes Mas não é o que acontece na realidade no Estado Só esta semana é a segunda tornozeleira encontrada Uma ação impetuosa da pessoa que está usando a tornozeleira em desafiar o sistema Mas está aí a resposta Nós aprendemos a tornozeleira E com certeza a pessoa será investigada E nós faremos a comunicação aos órgãos competentes responsáveis por isso Dos seis que foram presos na operação Dois estavam com arma e droga Os demais são foragidos do sistema prisional Cristiano Mota, Matheus Fernandes, Felipe da Silveira, Elton Silva e Richardson Ramos Nós encaminhamos as pessoas que foram presas diretamente para as unidades prisionais Nos casos de prisão em flagrante, sim, elas serão conduzidas para a audiência de custódia Segundo a polícia, a operação era para achar os envolvidos nos homicídios da briga de facções Mas acabou chegando aos presos foragidos O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar irregularidades E pedir que a Secretaria de Saúde do Estado volte a fazer transplantes renais aqui no Amazonas Olha, mais de 200 pacientes estão na fila de espera Ser paciente renal aqui no Amazonas não é fácil As dificuldades vão de conseguir uma simples consulta até entrar na fila do transplante E a situação fica ainda pior Pois aqui no Amazonas não faz mais transplantes Se um paciente tiver que entrar na fila, vai ter que viajar para outro estado É o caso da Olívia, que vai viajar para colocar sua filha na lista de espera Se tivesse aqui em Manaus, seria melhor, né? Porque aí não precisava a gente ir para lá e voltar E isso tudo é muito chato A Viviane veio acompanhar o marido na hemodiálise Há três anos, eles lutam contra a doença Só que devido à situação financeira, não tem condições de viajar Ou seja, o transplante fica quase impossível de acontecer Se tivesse o transplante aqui no Amazonas e se retornasse, seria bom para a gente Porque não é todo mundo que tem condições para ir para fora, né? Porque aqui a gente tem a nossa casa já, né? Tem familiar, a gente teria mais gente para ajudar O serviço de transplantes de rim aqui no estado do Amazonas foi suspenso no ano de 2016 O motivo? O contrato venceu e não foi renovado O Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar irregularidades E também para pedir que a Secretaria Estadual de Saúde volte a prestar o serviço aqui no estado Esse inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público Federal Ele busca avaliar o que o estado está fazendo para retornar os transplantes aqui dentro do seu território Hoje os pacientes que precisam de um transplante, eles passam por tratamento fora do domicílio A Rosângela está na fila do transplante Entrou há pouco tempo Para ela, a paralisação do serviço oferecido pelo governo aqui no Amazonas Só fez a fila aumentar Somente um atendimento por semana Existem pacientes que de 15 em 15 dias conseguem chegar para fazer uma hemodiálise E muitas vezes eles não suportam o procedimento Acabam indo a óbito Existem pacientes que chegam 4 horas, 3 horas da manhã Num posto, num hospital como João Lúcio Para poder fazer uma hemodiálise muitas vezes 7, 8 horas da noite O processo ainda está no começo Mas os pacientes que estão aguardando na fila do transplante agora podem ter uma esperança O inquérito civil ainda não tem informações substanciais sobre o retorno dos transplantes aqui para Manaus Mas por meio dele a gente provoca tanto o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde Para ver o que cada um está fazendo dentro das suas atribuições para fazer com que o serviço de transplante retorne ao Amazonas A Secretaria Estadual de Saúde informou que deu início aos trabalhos para retomar o programa de transplantes de rins e fígado O Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte foi credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar esses transplantes A Suzana também informou que começou a cadastrar os pacientes que necessitam fazer o transplante de rins Em instantes, Justiça decreta a prisão temporária do empresário flagrado em um motel com uma menina de 13 anos e também da tia dela E ainda, como o uso de contêineres tem sido uma solução sustentável e econômica em empresas aqui da capital É o que você vê depois do intervalo O que você vê depois do intervalo?